Dá um beijinho, mamãe. Dá um beijinho, mamãe, né? Pita, eu te amo. Eu te amo. Dá um beijinho, então. Dá um beijinho, então. Dá um beijinho. Ô, pita, leco. Dá um beijinho, mamãe. Dá um beijinho. Eu te amo, Tomi, dá um beijinho. Dá um beijinho, meu amor, dá. Dá um beijinho, dá. Você quer papar, pita, leco. Você não papou, meu amor. Você falou meu amor agora. Fala, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo também, meu amor. Você é meu príncipe. Dá beijo, mamãe. Abaixa o cabelo. É de te dar, mamãe. Lá. Lá, abaixa. Vai papar nada. Pita, leco. Abaixa, abaixa. Abaixa, mamãe. Abaixa, mamãe da beijinho. Abaixa. Abaixa. Abaixa, meu amor, pra mim dar beijo. Abaixa. Você quer papar? Toda hora você quer papar, pita, leca. Dá papo. Manda beijo. 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 Ah, eu também te amo, ué. Você é linda. Você é lindo. O que? Fala o que foi. O que foi? Fala o que foi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Você já vai pra gaiola? Já? Vamos pra gaiola? Então fala bye-bye. Vamos pra gaiola, então. Vamos, mamãe. Vamos, vamos, vamos. Vem. Ué, você falou bye-bye. Você falou bye-bye. Então vamos pra gaiola, vem. Vamos, vamos pra gaiola. Vem, mamãe, meu amor. Cadê a luva? Vem, peteleca. Vai, vamos, mamãe. Vamos, mamãe. Você falou bye-bye. Vamos. Para de... Olha que bico feio. Bico feio, peteleca. Olha. Bye-bye. Eu te amo. Eu te amo. Olha. 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 Bye-bye. 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 Então beijo. É beijo na cabecinha. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Então fala bye-bye. Bye-bye. Fala bye-bye pro pessoal. Fala bye-bye pro pessoal. Bye-bye pro pessoal. Bye-bye. Fala bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, gente. Ele tá nervoso. Fala bye-bye. 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 Tá nervoso, hein? Quando ele faz até porque ele tá nervoso.